Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralé Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês um vídeo aí, basicamente pode ser um box, pode ser o que for. Vocês estão vendo o meu canal aí na tela, aonde galera, estou muito contente pelo feedback de vocês, graças a vocês o canal está andando. Cara, o pessoal estava perguntando para mim, Metralha, você não está respondendo meus comentários, o que está acontecendo Metralha? Você deixou de dar atenção para os inscritos? Não cara, eu estou com alguns problemas, voltei a trabalhar, referente ao Gabriel, a gente estava um pouco preocupado, então a gente estava tendo contato com a família. Galera, boas notícias, ele está se recuperando, Deus está fazendo o impossível na vida dele, Ele está fazendo um milagre na vida dele e eu creio que esse milagre vai continuar e logo, logo ele vai estar jogando com a gente aí, gravando alguma coisa, cara. Então, Gabriel, tamo junto, cara, é nóis! E galera, quer comprar jogos na Flaw Games bem mais barato, como este jogo aqui, ó? Quer comprar? É na Flaw Games, primeiro na Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital, cara. Mídia digital? Não, mídia física, Metralha. Mas tamo aí, cara, e eu vou mostrar para vocês como comprar na Flaw Games, porque, mano, o pessoal perguntou, Metralha, e o site? Está funcionando? Não está? Como é que faz para comprar lá no site? Vamos lá. Presta atenção, vocês vão clicar aqui no vídeo do tio Metralha, tá ligado? Por exemplo, chegou no canal do tio Metralha, quer comprar o jogo? Ah, Metralha, eu vou aqui, deixa eu mutar aqui, né, mano? Deixa eu tirar a propaganda. Aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó, e mostrar mais. Mostrando mais, vai ter aqui, deixa eu ver, caraca, aqui. Vai ter, quero ajudar com doações, link abaixo, quer doar no Paypal lá uma graninha, ó. Manda bala lá que vai ajudar bastante o Metralha aí. Logicamente, isso daí não é obrigatório. Mas aqui, ó, página da Flaw Games, né, e o site da Flaw Games logo embaixo. Você vai pegar, no caso eu vou abrir uma segunda guia aqui, deixa eu ver. Ahn, não, vou abrir direto, vamos lá, vamos dar um clique aqui. Pronto, vai abrir a Flaw Games aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vamos lá, meu querido. Opa. Cara, será que a internet caiu? Será que fodeu a internet? Ah, não, está aqui. Cara, a internet está aqui. Você vai clicar, vai aparecer esse site, que é o site oficial da Flaw Games. Aí você vai vir aqui, ah, mano, eu quero, eu quero comprar. Como é que eu faço? Você vem aqui em cadastro, né, você vai fazer o seu cadastro aqui. Está meio lento a internet minha hoje, hoje está uma beleza, ó. Show. Você vai fazer o seu cadastro aqui, ó. Cadastro, né, nome, endereço, telefone, e-mail e enviar. Você fez o cadastro, aí, por exemplo, ah, eu quero ver os jogos. Ele falou, hoje eu fui lá, falei com o Diego da Flaw Games. Ele falou que tem que atualizar aqui, tá? Porque ainda tem que pôr muito jogo, muitas coisas. Mas aqui, você vem aqui, eu vou dar um exemplo, cara. Eu vou, deixa eu ver aqui um jogo aqui que ia interessar pra mim, comprar, no caso, pra mim, tá? Um jogo que eu queria muito ter. Ah, deixa eu ver aqui qual que é o jogo que eu queria muito ter. Metê, tê. É, isso mesmo. Cara, deixa eu ver aqui, ó. No caso, ô, Forza 6, cara. Eu queria muito ter esse jogo aqui pra jogar, trazer um pouquinho pra vocês. Então, vamos lá. Forza 6. Eu cliquei aqui. Aí, aqui, ó, tem a forma de pagamento, cara. Tem a forma de pagamento. Isso aqui é direto do Mercado Livre, cara. Onde você consegue comprar jogos aí bem mais barato, cara. R$ 139,90 Forza Motorsport 6 do Xbox One. Aí, você vai vir aqui e comprar. Você vai pedir quantos produtos. Vê o custo do envio, tá? Que você vai colocar aqui, por exemplo, o set do metralho. Eu vou colocar aqui, vou calcular o frete. E, beleza, cara. Quando você ver tudo isso, o que que acontece? Aí, você vai ser direcionado no Mercado Pago, onde você vai comprar tudo certinho, cara. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na Flow Games aqui, de novo. Deixa eu colocar aqui no início da página pra vocês verem. Então, é aí, galera. Tá aí os jogos, né? Ele vai estar atualizando. Pode ficar sossegado, mano. Pode ficar sossegado que ele vai atualizar. Ele vai colocar os jogos, lançamentos que tem aí. E, galera. O que que eu vou fazer agora? Eu sou nervoso, mano. Aqui, ó. Olha o tamanho da peixeira, mano. Isso aqui, falar pra vocês. Isso aqui é o degolo meio imundo. Isso aqui é pra abrir o jogo, tá? Ah, metralha, você tá pegando o jogo hoje. Você não falou que chega primeiro na Flow Games? Calma. Como eu tava com problema, hoje é dia 11. O jogo chegou no dia 9 e já tava lá. O Diego já me avisou. Cara, metralha, teu jogo tá aqui. Tá aqui teu jogo, cara. E aí, como é que faz? Eu falei, porra, mano. Eu tô cheio de problema e tal. Tem que resolver uns bagulho. Mas, fui lá pegar hoje. No dia 11 eu peguei. Só que o pessoal que foi na Flow, mano, já começou a jogar o jogo no dia 9. No dia 9 já pegaram o jogo. Então, é primeiro na Flow Games, cara. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui essa bagaceira aqui, mano. Porque aqui vai ser um box aqui meio reservado, tá ligado? Logicamente que a minha webcam tá pequena. Mas, eu acho que dá pra me mostrar legal pra vocês, tá? Ó, lacradinho. Ó, lacradinho, velho. Lacrado. Jogo lacradinho, tá? Uncharted aí. Uncharted 4. Todo tesouro tem seu preço. Sabe as palavras do Nathan Drake aí? Deixa eu colocar aqui do lado aqui. E vamos lá, cara. Vamos lá. Deixa eu ver se não tem nenhum código aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Tem algum código? Ó. Ó, rapaz. Seu universo está à sua espera. Dia 21 de 6 de 2016. Está chegando... No Man's Sky. O jogo que todo mundo esperava, velho. Você não tá ligado da cena. Tem um código aqui, galera. Mas... Uncharted 4. Ele vem com algumas coisas aí pra vocês estarem usando no multijogador, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Roupa Uncharted Drake Fortune, 300 pontos Uncharted. Skill Golden para as armas, né? Pacote de ajuda no modo multijogador. Quer dizer, vai ter um pacote de bala, alguma coisa assim. É tipo como se fosse... É... Você libera e vai colocando pontuação aqui embaixo aqui, tá? É isso aqui, ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem de boa. Beleza. Cara, é isso aí. Joguinho. PS4 aqui, ó. Originalzinho. Que boa. E é nóis, velho. Valeu, Flowgames. Valeu, Diego. Cara, tamo junto. Cara, quer comprar jogo? Clica no site aqui, mano. Ó o site. Prontinho aí. Só esperando você comprar, velho. Quer comprar? Compra, cara. Ah, o jogo não tem aí que eu quero, metralha. Cadê os jogos novos? Calma. Ele vai pôr, velho. Ele vai atualizar. E tem o contato aqui. Que você pode estar entrando em contato com ele. Vamos lá no contato. Cadê? Aqui, ó. E-mail. Ó, o nome, e-mail. Você vai colocar o seu telefone. É mensagem que você quer, você envia pra ele. Ô, Diego. Como é que a gente vai fazer aí? Eu quero comprar um jogo, mas não tem na lista. Ele tem um jogo, cara. Ele tem, eu garanto que ele tem. E tem alguns outros produtos que ele também tem. Logicamente que algumas coisas ele não tem, né? Que nem o Léo tinha perguntado pra mim. Ô, metralha, ele tem Xbox Live lá de um ano? Eu falei, não tem, né? Algumas coisas ele não vai ter. Só que, mano, ele tem jogo Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4. Tem controle, tem acessório, tem bateria recarregável. Tem de tudo, cara. Então, é só você clicar no site aí embaixo que tá na descrição desse vídeo. Tá ligado? Na descrição desse motherfucker vídeo. E, mano, compra lá, velho. Você não tá ligado assim. E, mano, o pessoal deve estar estranhando. Falando metralha, você tá meio eufórico. Eu também muito feliz. Eu tô feliz. Eu tô feliz porque... Deus é bom, cara. Desculpa, tem gente que pode até me tacar o pau aí, mas... É que cada um tem sua religião. Eu não tô falando de religião. Eu tô falando de Deus. Deus é bom. Muito obrigado, Deus. Porque Deus tá fazendo grandes coisas na vida do Gabriel, cara. E eu creio que... Mano, ó... Não vai ser game over, não, fio. Você vai jogar com nós. Vai jogar com nós, sim. Vai jogar. Vai trazer a gameplay junto comigo. E a gente vai bombar junto aí nesse YouTube, hein, Gabriel? Tamo junto aí. E, galera? Likezinho pra ajudar na divulgação. Tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho. E, ó... Ó... Flow Games. Ó... Deixa eu pegar aqui. Ó... Flow Games, ó... 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 Só lançamento, velho. Só lançamento. É Flow Games, irmão. Então... Não se esqueça de deixar aquele likezinho, garoto. Que é favorito. Se inscrever no canal Metaile, ó. Você tá ligado, mano? A faquinha do ramba aqui corta tudo, mano. Valeu. MetaGamer. Com mais um vídeo pra vocês. Fui. Falou. Valeu. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.